Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje vamos falar a respeito de uma notícia incrível, sim senhor. 2025 será o maior ano da história da Playstation? E isso daí quem tá falando seria Insider, que às vezes traz notícias melhores do Xbox? É incrível pensar que 2024 foi um ano aquém do esperado. A gente não teve até o momento os lançamentos que a gente esperava, muitos jogos estão sendo postergados. Mas parece que as coisas voltam ao eixo em 2025, pelo menos é o que o Insider e jornalista Nate Terrate afirma. E vamos trazer aqui as notícias pra vocês no vídeo de hoje. Pois uma tonelada de exclusivos, muita novidade e o poder do PS5 Pro devem garantir um ano prolífico para o lado da Sony. Caso tu queira saber a respeito do estúdio, vai deixando aquele seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tá esperando o que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Galera, antes de começar o vídeo, vai um recado muito rápido aqui pra vocês. Se vocês querem fazer parte da nova geração gastando apenas 55 centavos, então clica aí no primeiro comentário fixado. Sorteio valendo aí 2 PS5 ou então 4 mil reais no Pix, exatamente. Sorteio é realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Buda Game e do canal Ads Plays. Então vem ser feliz na nova geração gastando quase nada. Então, meus amigos, vamos falar a respeito disso, né? 2024, eu sei, é um ano complicado. Quais são os grandes lançamentos da Playstation desse ano? E eu tô falando de First Party, porque eu sei que Stellar Blade foi fantástico, eu adorei Stellar Blade, jogaço, viu? Rise of Runein, ele é questionável, mas eu não acho ele um jogo ruim. Ele tá ali dentro dos padrões que a Team Ninja tem oferecido. Para alguns ele vai ser melhor do que Nioh, para outros ele vai ser pior. Vai dependendo do que você realmente gosta. Se é uma história ou um combate, vai depender muito. E aí a gente teve também, é claro, o lançamento previsto aí de Astro Bot, temos o lançamento previsto de Lego Horizon e temos o Concord, que, pelo amor de Deus. Ah, teve Helldivers também, que eu achei fantástico. Helldivers, para mim, é o grande lançamento da Playstation até o mês de agosto, tá? Mas vamos falar, e os First Party, e os grandes exclusivos, e aquilo que a gente espera, e o Spider-Man, e o Wolverine, e o God of War, e as DLCs, e os jogos gigantescos, e um novo The Lash, um novo The Lash, um novo The Lash, quem sabe? O Retorno de Ghost of Tsushima, ínfamos. São tantos os jogos que ficam aí, que a gente não sabe o que tá acontecendo. Mas, de acordo com o Insider, Nate the Hater, o atual silêncio da Sony em 2024, não deve ser visto como falta de atividade, mas sim como uma estratégia. Por que estratégia, Card? Muito simples. A Sony vai lançar, agora, no final de 2024, o PS5 Pro. E a Sony vai lucrar muito dinheiro após esse PS5 Pro. Nate the Hater mencionou em seu podcast que ele será o ano mais forte do Playstation 5, e talvez o ano mais forte da história da Playstation. Mudando a direção do ciclo de vida do console. Ele também sugeriu que a Sony pode realizar um Playstation Showcase ainda esse ano, onde teremos, claro, né, a possibilidade de ouvir mais sobre os ambiciosos planos de 2025. Por que o Nate the Hater fala que será o maior ano do PS5? Bem, muito simples. Porque a gente vai colocar aqui na balança que teremos, então, o lançamento do PS5 Pro, e um monte de jogo que a Sony está guardando a sete chaves será revelado. Como que será revelado? Data de lançamento, janela de lançamento, notáveis melhorias da versão de PS5 Pro, e assim por diante. Ah, Card, beleza, adorei, muito bacana, curti muito. Mas me responde uma coisa aqui, que é muito importante responder. Como assim que esse daí será um dos maiores anos da Playstation de toda sua história? Caras, a Playstation, ela nunca registrou tanto lucro em sua vida como ela registra com consoles. Até a geração passada, o maior vendedor de hardware, no caso de lucro, lucro, lembrem-se, não estamos falando mais de quem vendeu mais. Porque quem vendeu mais foi o PS2. Mas até a geração passada, o que mais havia dado dinheiro, claro, por causa do que mudou a valorização, a valorização da moeda, mudou, as coisas são diferentes hoje em dia. O que mais tinha dado dinheiro era o PS4. O PS5 já deu mais dinheiro que o PS4 na sua geração inteira, na sua vida inteira, em 4 anos. Ele é o console mais lucrativo da história da Playstation. Então, ele, o Nate the Hade e outros analistas acreditam que a Sony, ela vai quebrar todos os seus recordes no ano que vem com o PS5 Pro, conseguindo vender ainda mais, né? E ele afirma que o console é esperado significativamente mais rápido que o modelo atual e pode se tornar a plataforma ideal para você jogar os títulos de grande sucesso. Então, o que o Nate the Hade afirma aqui é que a partir do ano que vem, os jogos serão mais mostrados, porque a Sony está aguardando jogos para justificar a venda do console, pois ela sabe que ela vai lucrar muito com esse console. Estão entendendo o que eu quero dizer? A Sony, ela basicamente, ela criou um monte... Estava criando um monte de coisa. E ela ficou soltando pouca coisa, por quê? Porque ela queria ter o console em mãos primeiro. Após ela ter o console, agora vamos lançar os jogos. E esses jogos vão rodar no PS5 Fat, vão rodar no PS5 Slim. Mas ela quer mostrar para vocês, olha, esses jogos vão rodar no modelo antigo. Mas no modelo novo, ele vai rodar muito melhor. E por isso que ela não lançou o console no ano passado. A gente teve Tom Henderson falando isso aí já algumas vezes, que o PS5 Pro já está pronto desde o ano passado. Eles não quiseram lançar junto com o PS5 Slim, por quê? Porque eles sabiam que não teriam jogos o suficiente para lançar em 2024. Então, não. Vamos segurar o lançamento do PS5 Pro e vamos segurar o lançamento dos jogos que a gente tem. Em 2025, as coisas mudam. A gente vai ter uma caralhada de jogos com o PS5 Pro Edition. Com a possibilidade de vocês jogarem com 60 FPS, 4K e la porra toda. Aí, segundo o Nate, além das atualizações de hardware, a Sony vai trabalhar em uma série de lançamentos importantes, como eu estou dizendo aqui. Incluindo sequências de títulos populares e jogos exclusivos. E aí ele cita, vamos lá. Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us, Wolverine, DLCs e spin-offs de Spider-Man. Todos como possíveis títulos do PS5 Pro já em 2025. Nossa, cara, mas 5 jogos exclusivos, talvez, em um ano. Cara, a Sony já fez isso. Eu sei que causa estranhamento, porque a Sony de 2023 lançou menos. A Sony de 2024 lançou menos ainda. Mas a Sony já fez isso. Vamos lembrar aí em 2020 como que a Sony era. 2019, 2018. Cara, em 2018 eles lançaram God of War e o Spider-Man juntos. E mais uma caralhada de jogos. Teve ano que eles lançaram o Ghost of Tsushima e o The Last of Us Part II, né? E aí eles falam que o ano não será também o fato de novos jogos e também, é claro, de novos consoles. Será a forma de solidificar o PS5 como o líder do mercado da geração atual. À medida que entra em seus anos fiscais, exatamente. A Sony, ela planeja entregar uma linha robusta de jogos exclusivos e um PS5 Pro tecnicamente avançado. E que vai definir o futuro da companhia. Como assim? Se a Sony vai continuar investindo pesado em consoles. Ou se ela pode buscar abordar novos planos de negócios. Assim como a Microsoft fez, no caso, do seu serviço de streaming, nuvem e laboratório. Meus amigos, olha. Eu como dono de Playstation, eu fico hypado demais e eu espero que isso tudo se realize. Eu volto a repetir, eu sou um pouco cético com consoles Pro. Eu acho um console Pro um probleminha que a gente tem atualmente. É como se fosse uma DLC de console, sabe? Que eles vão lá no meio da geração, eles lançam uma DLC, que é uma melhoriazinha no console. Mas ao mesmo tempo, a gente vive um grave problema. As tecnologias avançam muito mais rápido do que há 10 anos atrás. Então, eles precisam, é claro, seguir um pouco o que está sendo feito nos PCs, nas placas de vídeo e tudo mais. Onde existe uma evolução gráfica, uma evolução tecnológica rápida demais. E para seguir isso, eles estão tendo que lançar esses consoles de meio geração. E isso daí, querendo ou não, vai acabar permitindo que consoles continuem existindo. Eu estava vendo um podcast esses dias, lá da Digital Foundry, onde eles diziam que pode existir um momento em que consoles sejam lançados quase que de 1 em 1 ou de 2 em 2 anos. Por quê? Porque as tecnologias estão avançando demais. Na geração que o PS5 foi lançado, 2020, o NVMe já era a pica das galáxias, o 4.0. Agora já tem 5.0, meu irmão. Entende? E tem uma grande diferença de um para outro. A gente já tem coisas muito mais poderosas que o que tem no PS5. E aí, se parar para pensar que talvez ao invés de ficarem lançando consoles novos, tipo um PS6, um PS7, um PS8, a cada 2 anos, eles lançarem um PS Pro no meio da geração, talvez seja melhor. Seja melhor, porque isso daí vai possibilitar que a pessoa que não tem dinheiro para trocar de console a cada 2, 3 anos, ela possa fazer o quê? Ela possa pegar e comprar o console dela. É claro que no meio da geração vai sair um console mais caro, mais poderoso. Mas o console dela não vai se tornar extremamente obsoleto. Não vai ser um console de geração passada ainda, vai ser um console mais fraco da geração atual. Entende? É melhor do que ter um console de geração passada. Então, ó, muito hypado, fiquei bem interessado porque, cara, o que eu mais quero é jogo. Sendo bem sincero com vocês aqui, ó. O que eu mais quero é jogo. Eu acho essa geração uma geração muito desperdiçada até o momento. A gente tem um hardware muito poderoso comparado à geração passada. Mas se você for parar pra pensar, tipo assim, a gente teve um ano igual a 2018, onde tivemos Red Dead Redemption 2, tivemos Monster Hunter World, Assassin's Creed Odyssey, a gente teve aí Spider-Man 1. A gente teve, tipo assim, um monte de jogo foda lançado. A gente teve algum ano igual a 2018 já nessa geração? Não. A gente teve um ano igual a 2015? The Witcher 3, Bloodborne, DLC de... Era DLC? Não me lembro agora. Não, mas era coisa braba. Tinha muito jogo bom em 2015. A gente teve um ano igual esse? Não teve também? Acho que foi Fallout 4 também que foi lançado em 2015, né? A gente não teve um ano desses. Só pra vocês terem ideia, na geração do PS5 a gente teve aí estúdio, tipo It Takes Two, por mais que seja um bom jogo, ele é um bom jogo. Inovador e tudo mais. Mas, caras, olha os outros anos anteriores. Quem ganhou 2020? The Last of Us Part 2. Quem ganhou em 2019? É... Ganhou em 2019, Sekiro. Quem ganhou em 2018? God of War. Quem ganhou em 2017? Entende? Antes, era só lapada. Jogo Mega AAA e Master Blaster ganhando. Chegou aqui, a gente teve o que? It Takes Two como Game of the Year. Tá mais fraco. Tá mais fraco, né? Mas, bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. 2025 é o ano do PlayStation 5. E, com certeza, também é o ano do Xbox, né? Já que a gente teve um showcase gigantesco da Microsoft recentemente. Tô só esperando o Gears e Day aí chegar pra gente dar pipoca em todo mundo. Então, caras, 2025 é o ano dos videogames. Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. De caso, tenham curtido, não se esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém. Se inscreve, não se esquece de clicar no seu nenhum, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Tô falando pra alguém, aquele abraço. E foi! Tchau, 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 tchau.